Menina 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 Lembra do dia Que eu fui lhe procurar Menina No portão da casa sua Onde nós vamos encontrar Pegando na sua mão Comecei Me conquistar Por mim mesmo te beijando Acordo Eu pego a chorar Menina Tua caprichosa Tua corpinho delicado Quando você dá um sorriso Forma a cobrinha de um lado Por que padeço na vida Estou me vendo apavorado Eu levo você comigo Vou viver mais sossegado Tua corpinho